Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Oni. O verdadeiro significado de A Chegada. Detalhes mais explicação, mais análise. Bora 15 minutinhos rapidão. Eu vou deixar a legenda do Facebook. Você visse toda a sua vida, do início ao fim. Foi a primeira frase que ela falou no filme, né? Em 2016, era lançado um filme sobre uma linguista, que após contactar uma espécie alienígena, tem visões futuras de uma filha que ainda não gerou e da sua dolorosa morte por uma doença rara. Repleto de simbolismos, referências e muitos detalhes, este filme era A Chegada. Uma das ficções científicas mais belas e intrigantes dos últimos tempos, mas que pode deixar algumas dúvidas, principalmente sobre o tempo. Ao saber o trágico destino da filha, Louise conseguiria mudar seu futuro? E pra que serve o pássaro na gaiola? Neste vídeo, eu responderei de forma simples aos principais dúvidas. Olá, sou Ranieri e hoje você vai conhecer todos os detalhes que perdeu em A Chegada, mais final explicado. Então já deixa o like, confira a inscrição e vamos para o vídeo. Para o vídeo fazer sentido, é importante relembrar a reviravolta. Após 12 naves alienígenas pousarem na Terra, acompanhamos os esforços da linguista Louise e o matemático Ian para se comunicar e descobrir suas intenções. À medida que se aprofundam no idioma alienígena, Louise passa a ter visões, ou memórias futuras, de que teria uma filha com Ian e a perderia. Após manter o segredo por algum tempo, expõe a verdade ao parceiro, que por sua vez, destruído, abandona as duas por ser incapaz de lidar com a realidade. A abertura acompanha a filha até sua morte. Por ser a primeira cena apresentada, o público assume pertencer ao passado de Louise, enquanto é o futuro. Eu pensava que esse era o começo da sua história. Estamos condicionados a pensar no tempo linearmente, passado, presente e futuro. Então o diretor faz questão de brincar com nossa percepção do tempo, enquanto expõe a verdade nos primeiros diálogos. A memória é uma coisa estranha, ela não funciona como eu imaginava. Somos tão presos ao tempo, a sua ordem. A cena também pronuncia muito do que veremos adiante. No início falou tudo. Um telescópio mirando as estrelas, teremos seres vindos de lá. É claro, o equipamento pertence a Ian, mas nós ainda não sabemos. Do outro lado, a luminária sutilmente remete às naves alienígenas. Enquanto a câmera movimenta de cima para baixo, como algo aterrissando no planeta. As últimas palavras para a filha. Volta pra mim. Amor, volta pra mim. Também foram suas primeiras. Volta pra mim. Isso percebi. Volta pra mim. Começando e terminando igual, como o nome da garota. Por que meu nome é Han? Caraca. Bom, o seu nome é muito especial. Porque ele é um palíndromo. Porque de trás pra frente é a mesma coisa. Finaliza com o Luiz percorrendo um corredor circular, como a linguagem do Zé. Pera, não entendi. Não parou pra pensar o quê? Que da mesma forma que a filha morre e do mesmo jeito que nasce, ela fala a mesma frase. Volta pra mim. Duas vezes. Não, sim, isso eu vi. E agora esse? Não, então. Aí ele explicou que é como se fosse o nome. É a mesma coisa o nome. De trás pra frente, de frente pra trás. É a mesma coisa. Entendi. É a mesma coisa. Finaliza com o Luiz percorrendo um corredor circular, como a linguagem dos heptapods. Sem começo e fim. Pois voltamos agora ao início da história. Então acompanhamos a chegada das naves. Essas são imagens de Hokkaido. Mesmo local onde a segunda máquina de contato foi construída. A ilha de Hokkaido. A referência ganha corpo ao lembrar ser outra ficção científica, com uma protagonista efetuando o contato alienígena. Quando o exército aborda a Louise para ajudar a reconhecer uma mensagem, sua sala possui uma homenagem ao linguista Noam Chomsky, conhecido como o pai da linguística moderna. Naquela noite é levada ao acampamento militar. Segundo o diretor, a concha foi baseada num asteroide que orbita nosso sistema solar. Denise achou o asteroide tão sinistro e intrigante, que além de sua forma, também deu à nave um aspecto rochoso. Logo chega a hora de visitar os seres. Curiosamente, em muitas cenas o traje é produzido com computação gráfica, para simular a ação da gravidade diferente. Caso se pergunte a função do pássaro na gaiola, não está relacionada à comunicação. Na realidade, serve para avaliar a atmosfera dentro da nave, semelhante ao que os mineiros faziam para testar túneis de mina. Se gases perigosos estivessem presentes, matariam o canário antes dos mineiros, alertando para deixar os túneis imediatamente. Caramba. Na segunda tentativa, leva um quadro. Um paralelo muito legal com alfabetização. São palavras de alfabetização? Tentando ensinar os heptapods da mesma forma que aprendemos. De volta ao acampamento, Louise conta uma história para defender sua abordagem. Um dos marinheiros apontou para os animais que pulavam e botavam os filhotes nas bolsas e perguntou o que eram, e os aborígenes disseram canguru. E o que é que tem? Foi só mais tarde que descobriram que canguru significa eu não entendi. Esse, na realidade, é um mito real já desbancado sobre a origem da palavra. Não é verdade, mas ajudou a ilustrar. E talvez por isso seja tão convincente. Nem tinha pegado. O objetivo americano é descobrir o motivo da visita. Então Louise escreve a pergunta. Qual é o seu propósito na Terra? Nos rascunhos de Ian, consta a fórmula da entropia de Shannon, usada para definir o grau médio de incerteza a respeito de fontes de informação. Bem conveniente. E um easter egg muito legal, pois na física, a entropia explica o porquê não lembramos do futuro. Algo que não se aplica aos alienígenas, e logo, para a memória de Louise, que lembrará do futuro. Se tiver curiosidade sobre entropia e tempo, recomendo assistir o vídeo sobre Tenet e Interestelar. Na terceira tentativa, retira o traje e se apresenta. O que vamos chamar eles? Interestelar é outro que o máximo. Essa é uma dupla de comediantes famosos, por um número sobre dificuldade de comunicação. Mesma dificuldade retratada no filme, coincidentemente, ou não, são nomes de aliens na série Sherlock. Nós chamamos Abbott e Costello. A partir desse ponto, Louise começa a ter visões como uma criança. Como nós, espectadores, estamos presos ao conceito de tempo linear, continuamos acreditando serem memórias passadas, enquanto, na verdade, são memórias futuras. Isso é jogado na nossa cara desde o primeiro segundo de filme. A memória é uma coisa estranha. Ela não funciona como eu imaginava. Somos tão presos ao tempo. Olha só, né? A sua ordem. Esse termo, memórias futuras, ficará claro em breve. A escrita dos seres é semasográfica, ou seja, não representa sons como a nossa, e sim, transmite significado. E mais importante, são circulares. Não possuem direção, sem começo, meio e fim. Como a nave e os corpos, a linguagem escrita não tem uma direção, pra frente ou pra trás. Foi criada uma linguagem totalmente funcional para o filme, com centenas de logogramas. Eu não queria algo que possa se relacionar com qualquer língua humana. Embora familiar, por parecer, mancha de café. A ideia central se baseia na hipótese de Sapirworth, de que o idioma influencia diretamente nosso modo de pensar. Ok, então se aprofundando nessa língua alienígena, Louise começa a pensar igual eles, se tornando capaz de acessar memórias futuras. Em termos práticos, imagine que a história da sua vida é este DVD, e o idioma é o controle remoto que possibilita assistir qualquer ponto do DVD, inclusive pular direto para o final. A pergunta que resta é, poderia ela não engravidar e evitar o sofrimento? Ou como no exemplo do DVD, sua vida inteira já está escrita? Logo falaremos sobre livre-arbítrio, e teremos a resposta definitiva. Quando finalmente conseguem perguntar qual o propósito dos Zepta Pods, a resposta é, Doideira, e agora vocês estão entendendo no chat? E o mais que temos de comunicação, o menos que parece que estamos em comunicação, e esse é um dos temas do filme. China sendo China! O Crazy realiza uma sessão extra. Possuindo informações do futuro, o Epta pode tenta avisá-lo sobre uma bomba, colocada por militares incentivados por vídeos de teoria da conspiração. Após acordar analisam os códigos, enquanto afastam a nave a uma altura mais segura. Confiando em uma previsão, retorna a concha, finalmente ficando cara a cara com a criatura, que tem design propositalmente intimidador, incorporando animais como polvo, elefante... Mas numa visão geral, estranhamente similar a um ser humano. Inclusive seus pés, tem anatomia parecida com uma mão. É um grande desafio hoje tentar criar algo que não foi feito antes. Na conversa expõe que o propósito é ajudar a humanidade, para em 3 mil anos serem ajudados por nós. Lembrando que o tempo para eles não é linear, então já sabem que precisarão da nossa ajuda. Louise tem mais uma visão, com um desenho da filha, representando ela e Ian falando com os heptapods. E finalmente descobre ser o futuro. A língua ser uma arma se conecta ao livro de Louise. A linguagem é a primeira arma empunhada no conflito. Ao sair é recepcionada por Ian, protagonizando o erro do cobertor preso no microfone. Noutra memória, descobrimos o nome da garota. Por que meu nome é Hannah? Porque ele é um palíndromo. Curiosamente, o sobrenome do ator Jeremy Renner também é um palíndromo. Louise então acessa novamente suas memórias futuras, encontrando seu livro, A Linguagem Universal. Isso é meio paradoxal. Louise agora sabe ler porque acessou sua memória futura, onde já escreveu um livro. Isso gera um looping. Não é mais possível rastrear quando aprendeu a ler. Eu consigo ler. Conhecendo amplamente a língua, entende que não é arma, e sim um presente. Não é uma arma. É um presente. Corta para uma celebração. Essa é outra memória futura da doutora. Nela, o general chinês afirma ser a responsável pela unificação entre as nações. E graças a sua ligação no número particular, não atacou as contras. No presente, agora em posse do número do general, realiza a ligação. Num raciocínio linear, isso ignora a causalidade, ou seja, o efeito vem antes da causa. Louise ligou para o general antes de obter o número dele. Confuso? Pense no tempo aqui como um quebra-cabeças. Não é porque a peça ainda não foi encaixada, que seu lugar deixa de ser aquele. Independente da ordem que escolhe montar, cada peça tem seu lugar. E a imagem final sempre será a mesma. Voltando à história, agora acompanhamos as duas cenas correndo simultâneas. Nerd demais, né? Louise no telefone com o general, tentando convencê-lo através das próprias palavras ditas por ele no futuro. Apesar de não possuir legendas para a frase que o convenceu, o roteirista revelou ser, na guerra não há vencedores, apenas viúvas. Após a ligação, as emissoras noticiam o recuo da China e o compartilhamento das informações recebidas das naves entre as nações. A missão dos heptapods, além de trazer o idioma, é promover a comunicação. Os 12 locais onde as naves estacionaram e deixaram informações, podem ser zonas de conflitos futuros. Por isso partem apenas após se comunicarem. Interessante como não vemos deixar a Terra, apenas desaparecer. É explicado pelo supervisor de efeitos especiais. A espaçonave desaparece, e se reúne com os outros 11 em um local. E então se movem para o espaço sideral. A ideia de dissolver lentamente, como condensação, também serve para demonstrar a superioridade tecnológica. Então acompanhamos a aproximação entre Ian e Louise. Simultânea a acontecimentos futuros, em ordem significativa, mas não cronológica. E aqui está o grande dilema. Mesmo conhecendo o futuro, você seguiria em frente? Louise aceitou e aproveitou cada momento. Eu aceito e acolho cada momento dela. Particularmente, como pai, não há dor maior do que imaginar perder um filho, enquanto não há maior felicidade do que possuir um. É um grande impasse. Se visse toda sua vida, do início ao fim, mudaria alguma coisa? Essa é a interpretação que o filme propõe. Porém na verdade, Louise não possui escolha, tanto que não faz nenhuma. Apenas acolhe seu destino, pois conhecimento do futuro é incompatível com o livre-arbítrio. Nas palavras do autor do conto, ao qual o filme se baseia, A menos que existam linhas do tempo paralelas. Mas não entraremos nesse mérito. Ter certeza do que acontecerá em não poder mudar, faz um paralelo com as nossas vidas. É meio que similar à situação em que todos estamos em, porque todos sabemos certas coisas sobre o futuro. Todos sabemos que vamos morrer. Trazendo uma bela mensagem, abrace cada momento com quem realmente importa. Embora o conto não deixe espaço para livre-arbítrio, o roteirista preferiu deixar em aberto. Eu sou um pouco mais, eu acho, rebeldeiro. Eu acredito que eu preciso de livre-arbítrio, mesmo se é uma ilusão. Eu preciso acreditar nisso. E a ideia de Louise ter uma escolha. A visão poética do roteirista indica que o futuro pode influenciar o passado, tanto quanto o passado influenciar o futuro. Nessa linha de pensamento, Louise sempre aproveitou cada momento com a filha, por saber de sua morte. Voltando ao filme, Louise consegue lidar psicologicamente com a certeza da tragédia eminente, enquanto Ian não. Isso reflete o heptapode chamando a atenção de Louise. Um paralelo às várias formas de comunicação, como uma simples batida. Também a distância entre eles, separados por um vidro, com a comunicação precária que separaria o casal. O filme não é sobre linguagem, e sim sobre os limites da linguagem. Veja que perdendo a barreira de vidro, Louise finalmente entendeu a mensagem dos heptapodes. E agora com a barreira entre ela e o marido, eles se distanciam. E fim do filme. Mas ainda restam alguns pontos curiosos. Sabe por que invertem a gravidade da nave? Essa foi apenas uma solução conveniente para um problema de design. Como o diretor queria a nave nesse formato, precisaram criar uma forma de chegar até a sala. Então foi uma decisão meio que orgânica. E por que fizeram uma viagem tão longa para não pousar? Faltaram apenas poucos metros. Villeneuve esclareceu que além de intrigante, é como um aperto de mãos. Eles estenderam o braço. Agora precisamos dar o próximo passo. E na cena em que liga para o general, aceitando que lembra do número pego no futuro, por que Louise do futuro não lembra de uma ligação tão importante do passado? Pode ser um erro necessário para a narrativa, ou explicado de duas formas. Confusão. Sua mente ainda não consegue passear livremente entre as memórias, e possui algumas lacunas. Ou, o futuro pode influenciar o passado tanto quanto o passado influenciar o futuro. Tudo acontece em bloco. Um livre arbítrio esquisito. Você faz todas as suas escolhas simultaneamente, e o presente é como você percorrendo elas. Parece a proposta do roteiro, mas não gosto muito dessa abordagem. Porra. Que louco, mané. Nossa, ele explicando me emocionou demais. Ele explicando deu um entendimento melhor de muitas coisas que aconteceu além do plot verdadeiro do filme. Chegou, quase chorei. Caralho, muito louco. Então, sempre tem um entendimento melhor.